Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight e hoje pra gente falar sobre esse post do DBD Leaks que ele postou aí, se eu não me engano, deixa eu ver, dia 4 de março, ou seja, ontem, eu não sei quanto é que eu vou postar esse videozinho pra vocês, mas talvez na segunda-feira, e tá gerando que falar esse post aqui do DBD Leaks. Pra quem não conhece o DBD Leaks, ele é uma página que vaza coisas sobre o DBD, seja um novo killer, seja uma nova mecânica, seja um buff ou um debuff, né, então simplesmente ele é uma página bem confiável, que já tem aqui basicamente, se eu não me engano, umas 120 mil pessoas seguindo, né, então é uma página que dá pra gente confiar porque na maioria das vezes esse cara acerta as coisas que ele vaza, certo? Se eu não me engano, o Maezinho pega muito conteúdo dele aqui pra fazer os vídeos, então eu queria falar a respeito mais especificamente desse post dele, que simplesmente eu vou ler rapidamente aqui pra vocês. Basicamente por cima, a Behavior, ela quer dar um benefício pra aquele lado que tiver menos jogadores jogando. Por quê? Nossa, Guilherme, eu não entendi ainda, cara, por quê? O DBD está perdendo players de killer, basicamente isso. E a Behavior tá vendo que muita gente tá parando de jogar de killer, muita gente tá reclamando que jogar de killer é exaustivo, é chato, perdeu a graça. Tempos atrás, um cara mandou uma pergunta direto pro Pretty Good Job So Far lá, né, o Matheo Cotê, dizendo, poxa, antigamente era mais divertido jogar de killer que não sei o quê, poxa, hoje tá chato e tal. O Matheo Cotê chegou e respondeu pra ele assim, eu acho que você deveria procurar outro jogo, ou talvez ir jogar Civilization City, sei lá, um jogo lá. Ele simplesmente disse assim, não tá gostando, vaza. Outro question, playing killers was fun a long time ago, but now it's only stressful. Well, that's an opinion, a valid opinion, but that's an opinion. I used to love playing as a killer, win or lose, it was fun, but currently no matter what, it's just filled with stress and anger. Killers aren't feared anymore. Do you have any plans or ideas how you would like to improve the killer experience? Well, I would say maybe try Survivor for a bit, but it's true, I mean, change it up, maybe you're just tired, you know, or play something else for a week, try Civilization or something, just for a refreshing change. Balance is, I shouldn't be saying that, should I be saying that? It's a good game, just play that. No, Bjorn is telling me I shouldn't be saying that, okay. Tá ligado? Que tipo de desenvolvedor é esse, mano? Saca? Ele não poderia dizer algo como, é, de repente, você pode estar tendo um dia meio ruim, né, tipo, dando aquela passada de pano, mas também ele poderia dizer, é, a gente vai ver sobre isso, a gente vai dar uma olhada, pesquisar opiniões de mais pessoas pra saber se realmente isso tá acontecendo e tudo mais, se não é algo específico. Ele poderia dar uma resposta mais assim, mas simplesmente mandou jogar outro jogo pro cara. Eu achei, cara, muito idiota da parte dele. A mina que tava do lado dele até percebeu assim, tipo, cara, o que que tu tá se falando, Matheus? Cala a boca, tá ligado? Mas, voltando aqui pro nosso assunto em questão, para melhorar, né, o tempo de espera, por quê? Ela tá vendo que em determinados horários é simplesmente absurdo o tempo de espera, cara. Você vai jogar de killer, por exemplo, à tarde, se eu não me engano, nos horários que eu faço live, demora bastante pra achar uma sala. De madrugada de sobrevivente demora demais pra achar uma sala. Então, horários ali específicos onde não tem muitos players jogando, é claro, ou algum lado específico está com falta de player naquele mesmo matchmaking, certo? Por isso que até acontece no matchmaking simplesmente te botar contra um pessoal batata ou um pessoal tryhard, sendo que você não joga tão bem. Por quê? Porque demorou um tempo, ele simplesmente vai, ah, mano, pra não ficar muito tempo aqui, vai, joga, simplesmente eu vou te jogar aqui numa sala aleatória e já era. Mas a Behavior, ela tá vendo que muita gente tá quitando. E, obviamente, a gente sabe que o DBD tem muito mais jogadores de sobrevivente do que de killer. É normal. Por quê? Porque o jogo é um jogo 4 vs 1, então, normalmente, tem que ter mais jogadores de sobrevivente do que killers. Só que parece que ela tá vendo que não tá tendo tantos jogadores de killers assim como já teve no passado, né? É normal que o jogo tenha mais sobreviventes, mas que tenha uma boa cota de killer jogando também, né? Claro. Mas parece que ela tá vendo que essa cota de killers tem caído significativamente. E ela quer simplesmente consertar tudo com blood points. Eu vejo, eu já, eu tenho minhas quase 3 mil horas de jogo, jogo desde 2018, e eu vejo que a Behavior, ela gosta muito de tampar buraco com blood points. Quem é mais macaco velho no jogo sabe disso. Ah, deu um bugzinho aqui. Blood points. Ah, deu um negocinho ali. Blood points. Ah, não tá muito legal aqui. Blood points. Ela vai enfiando blood points na goela abaixo do pessoal. Ah, em alguns casos, poxa, interessante. Ah, aconteceu um bugzinho ali, eu nem explorei esse bug, nem nada. Poxa, ganhei 100 mil, 200 mil blood points. Poxa, legal, bacana. Blood points, ó, blood points é uma coisa legal de se dar pro pessoal. Sim, a gente precisa upar os personagens, o grind do jogo que é outro problema. É um grind muito demorado pra tu botar um personagem P3, full perk, sei lá, 20 mil blood points. 20 mil blood points, 20 milhões de blood points e eu não tô nem zoando. É algo próximo disso, tá? Mais ou menos, uns 15 milhões. Você dá um P3 e pega full perk, se você tiver, claro, todas as perks ensináveis do jogo. Né, é algo muito, muito demorado. Isso pra um personagem só é outro problema no grind. Então, ganhar blood points é algo bom, mas eu digo que blood points não é tudo no DBD. Não dá pra você consertar coisas só dando blood points. Blood points não é uma fita isolante que você vai lá, passa ali, poxa, pronto, acabou. A behavior deveria ir atrás de saber o porquê que o pessoal tem parado de jogar de killer. Poxa, o matchmaking tem sido algo ruim? Vamos fazer uma nova pergunta pra comunidade. Vamos interagir com a nossa comunidade. Vamos saber o que que eles querem, né? O que que eles pensam a respeito do nosso skill best matchmaking. Se eles querem que continue ativo, se eles querem que volte a ser algo pelo pareamento de rankings. O porquê, especificamente, que esse downgrade, essa queda na quantidade de players jogando por um lado, né? Mais especificamente o lado de killer. Porque todo dia a gente vê alguns posts reclamando de alguma coisa referente a Poxa, fiz uma chase e tomei três geradores. Poxa, se eu não tiver a build meta, eu não consigo jogar. Né, e tudo mais. Então, poxa, saber o porquê que isso tá acontecendo. Não simplesmente, poxa, vamos incentivar o pessoal. Ó, vamos dar 15k de BP a mais se o cara jogar com o outro lado ali. E algumas pessoas vão dizer assim nos comentários. Nossa, mas como é que você sabe que é só o lado de killer que vai ser beneficiado? Como você sabe que só naquele momento vai ter mais killers e não pode ter menos sobreviventes? Bom, se você for abrir qualquer página de stream aí, seja Twitch, seja Booyah ou qualquer outra coisa. Você vai ver que tem centenas de streamers jogando Dead by Daylight. Se você abrir, sei lá, de 100 streamers jogando, 99 eu tenho certeza pra você que vão estar jogando de sobrevivente. Obviamente. Vai ter um ou outro jogando de killer. Dá pra contar nos dedos dos streamers que jogam de killer. E do jeito que o jogo tá, não me, tipo, não me surpreenderia a Behavior de fato tentar ganhar mais players pra um lado do jogo especificamente. Dando um pouco mais de blood points. Né, fazer o pessoal, poxa, você que só joga de sobrevivente, poxa, vai lá jogar um pouquinho de killer também. Se você jogar, a gente vai dar aí um bônus a mais de blood points, vai ser bacana, você vai upar mais rápido a sua conta e tudo mais, né? Eu acho que ela deveria interagir com a comunidade, fazer aquele fac de perguntas que ela faz eventualmente, né? Pra saber o que que tá acontecendo, colher o máximo possível dessas respostas e investir em alguma coisa, ver o que que pode melhorar do lado do killer, ver o porquê que ninguém gosta do matchmaking. Poxa, faz uma votação, cara. Vocês preferem o jogo com o pareamento antigo de rankings ou vocês preferem o jogo com o pareamento de skill-based matchmaking? Eu tenho certeza absoluta que 70% pelo menos da comunidade vai votar no pareamento antigo do que o skill-based matchmaking. Que é algo que, na minha opinião, e na maioria do pessoal até do Scott Young, que é um cara que eu admiro pra caralho, é algo que não deveria ter no jogo porque é uma mecânica de jogo competitivo e não um jogo casual que é a questão do DBD. E por que que o skill-based matchmaking é algo ruim? Por que que ele fez muitos killers pararem de jogar depois que ele foi implementado? Vou fazer aqui uma analogia pra vocês, que é o seguinte. Vamos dizer que eu sou um killer muito bom. Poxa, eu sou um killer muito bom, jogo muito bem, sei da Monalk, sei da Doubleback, e a Brobatec, se o Abóbora estiver vendo esse vídeo, o Brobatec, não sei o que. Sei todos os conhecimentos do jogo, né? Como o killer. Pra beitar, sei quando o Givalm machismo, tudo. Aí eu caio num lobby que tem outros caras que, poxa, sabem loopar bem, são frios, né, na hora de tomar uma decisão na hora do looping, se vai ou não pular uma janela, se o killer vai ou não tentar dar uma janela. Outros quatro caras no lobby jogam muito bem, e eu jogo muito bem também. Poxa, o skill base do matchmaking funcionou bem, me botou contra caras que estão no mesmo nível que eu. Show? Show. Só que, isso num jogo competitivo. DBD não é um jogo competitivo. DBD nunca foi um jogo competitivo, e os desenvolvedores já deixaram claro que a intuição deles não é transformar o DBD num jogo competitivo. O DBD é um jogo casual. Porque, o que que isso significa? Significa que, se eu tiver, por exemplo, com um Ghostfacezinho, eu sei jogar muito bem, poxa, eu sei conhecer o Ghostface. Mas o Ghostface em si, não é um killer competitivo pra bater esses quatro caras que estão no meu lobby. O matchmaking não entende isso. Ele não entende o killer que você tá jogando. Poxa, eu jogo muito bem de pig. Eu não vou conseguir ter margem de vitória, não vou ter em nenhum momento nenhum da partida, a chance de vencer a partida. Posso conseguir uma kill, duas, poxa, mas eu quero ganhar. Com a minha pig, eu gosto dela. E aí o pessoal de killer vai cansando. Por quê? Porque eles querem jogar com um killer que é mais interessante, fazer uma buildzinha meme, não pode. Porque o matchmaking vai botar eles contra caras super bons, porque ele tá num MMR alto. Entendeu? Só que o killer que ele tá usando não serve pra jogar naquele MMR alto. É como se, sei lá, vou usar uma outra analogia do CSGO aqui. Por exemplo, não jogo CSGO, posso estar falando merda aqui. Mas vamos dizer que eu vou tirar x1 com o cara. Eu e o cara, a gente tem exatamente o mesmo nível de habilidade. Mesmo nível de habilidade. Só que eu tô com uma arma que tem o dano menor, a precisão menor e menos ball no paint. E o cara tá com, sei lá, a K47 todo pá dos caralho A4, com a precisão foda, com o dano foda. Mas eu e ele temos exatamente a mesma mentalidade, exatamente a mesma skill, certo? O jogo botou eu e ele, que temos a mesma skill junto. Quem você acha que vai ganhar? O cara que tem uma arma com a precisão melhor, que tem um menos recuo, que tem mais dano. Ou eu com a minha arma com menos bala, que tenho menos precisão, menos dano. É claro que ele vai ganhar. Entendeu? E aí que entra a parada dos killers. A maioria dos killers do jogo DBD não funcionam em alto MMR. Você nunca vai ver uma pig dando show numa envy da vida, tá ligado? Numa squad top MMR. Você não vai ver, cara. Então é por isso que muitos killers pararam de jogar. Poxa, eu gostava. Muita gente diz, poxa, eu gostava de jogar com o meu killerzinho aqui. Poxa, o meu Ghostface, a minha pig, meu espectrozinho. Sabe? Os killerzinhos mais padrões. Poxa, o meu tricksterzinho aqui. E toda a vida eu só pego o tryhard, cara. Eu canso. Aí eu vou jogar de sobrevivente. E eu acho que muito deve-se por isso do matchmake, né? Skillbeds matchmake ter feito um downgrade bem grande na quantidade de killers. E a behavior parece que tá vendo que em certos momentos do jogo, em alguns horários específicos, no geral, tá tendo menos killers que o padrão, que o habitual. E ela parece que tá querendo consertar esse buraco, esse problema com dar um pouquinho mais de blood points pós-partida aí, né? Pra quando você trocar de um lado pro outro, se esse lado tiver ali com menos players, você vai receber um pouquinho mais de blood points. Não sabemos quanto, não sabemos se isso é muito, se é pouco, quando que vai acontecer, quando vai ser implementado. Absolutamente nada. Não vazou nada. A behavior não disse nada. Mas o DB Deluxe aqui é algo bem confiável e normalmente eu diria que ele tem uma taxa de acerto aí de, sei lá, 80%, 90% das coisas que ele posta. De fato, ele costuma acertar bastante. E não me admira esse post ser uma verdade. Ah, debatam nos comentários a respeito, sem xingar, sem ir lá. Ah, olha o que o Gigão tá falando, copia o link, bota lá no grupo, só falou merda aqui, não sei o que. Eu sei que tem gente que pode fazer isso, mas eu espero que o pessoal sempre leve no lado bom, né? No lado que tenha uma... Um diálogo saudável entre as pessoas sobre o assunto, né? Não venha muito com monossurve xingando killer e porque killer tem que se ferrar mesmo. Porque, poxa, se não tiver killer, você vai entrar a fazer gerador e é isso aí. Pronto, virou um generator simulator, o DBD. Bom, então é isso. Um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Cogite virar membro aqui no canal Valorzinho Bem Simbólico 2,99. Se eu não me engano, você já vira membro aqui e ganha as regalias, os emojis e também aí nossos instintivos pra vocês utilizarem aí no chat e tudo mais. Beleza? Bom, então é isso. Um grande abraço, pessoal. Não esquece de seguir nas lives aí, link na descrição. Seguir no Instagram também. E cogite virar membro aí, um Valorzinho Bem Simbólico. Você já me ajuda demais. Clique no botão Seja Membro aí do canal. Beleza? Um grande abraço e fui, Behavior. Tem que fazer alguma coisa, mano. Pergunta pro pessoal o porquê que tá tendo menos jogadores em um lado aí, velho. Em vez de querer ganhar o coração do pessoal com blood points. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí